Bom dia a todos que estão aí com a gente na inauguração, no lançamento da TV Fórum. Eu tenho aqui o prazer de estar ao lado da deputada federal Luísa Herondina, da fotografia. O que muito se disse foi que você sabia do acordo com o PP, que isso está discutido, inclusive você deu entrevistas na Folha, no Estado de São Paulo, sábado, comentando a coligação com o PP. Mas o que eu queria fazer é essa separação para a gente entender, inclusive discutir as alianças no Brasil, o que teria que se mudar. Mas ali o que me parece que te ofendeu profundamente foi a foto e a forma como a aliança foi consolidada. Aquela coisa que o Maluf exigiu de casar na igreja, parece. Se não ele queria ser noiva, ele só aceitava com o altar, com... Esse ritual é que te incomodou. Não, e o significado dela. A política se faz muito com símbolos. Sim, sim, eu concordo. Eu concordo mais contigo que política é símbolo. É símbolo. E outra coisa, ele aproveitou bem. Ele é um mestre no interesse dos projetos dele. Ele criou todo um cenário com um simbolismo muito forte de atrair a principal figura popular da política brasileira, o ex-presidente Lula, traz à sua casa, almoça com a família, ou pelo menos com o dono da casa, leva o candidato daquela coligação, posa nos jardins daquela mansão e faz gestos de intimidade, de proximidade. Eu acho que você pode ter a intimidade daquele cenário. O simbolismo do que passou ali, aquele afago que ele faz na cabeça do candidato. A presença do presidente Lula, que não pode ir ao evento do lançamento da chapa, um ou dois dias antes, porque estava com problema de saúde. Ele teve a força de exigir, ele exigiu que o presidente Lula, com os problemas de saúde que ele tem, que o impediu, inclusive, que ele fosse ao ato de lançamento da chapa e o obrigou a vir para a casa daquela pessoa que queria isso, ele queria aparecer, protagonizando aquele momento. E isso é muito forte. E a política é feita de símbolos, é feita de gestos. Eles convencem mais do que mil palavras, mil discursos. Uma atitude clara como você teve, é usada pelos caras do Serra para dizer que eles são lírios no meio do pântano. Que eles são... Então, nós temos que mostrar que não existe só um outro, né? Eu acho que... Você acabou de dizer, o Serra tenta trazer o Maluf e não consegue depois falar, olha, está vendo que ele se espulha, né? Mas os fatos são tão evidentes que eu acho que... Não vou subestimar a compreensão do internauta, do cidadão que acompanha a mídia eletrônica, a mídia... Essa mídia, ela está no dia a dia, no cotidiano, dos twitters, dos meios eletrônicos que estão dados. Os tempos são outros. A campanha, ela tem uma dimensão pedagógica e resultados de mudança de consciência política. Ou ela deseduca politicamente, ou ela educa, contribui para educar politicamente, né? Então, uma campanha, ela é mais do que comícios, é mais do que esses eventos isolados, tópicos, aqui e por lá. É processo. E é processo que pode ter uma dimensão pedagógica importante, né? De cidadania política. O cidadão discutir a cidade, discutir o método de gestão, discutir a cidade no contexto do país. Ser um momento politizador de representantes foi uma conquista democrática quando se elaborou a construção da cidade, que era o orgânico do município. Estava lá o conselho de representantes eleitos diretamente no âmbito das subprefeituras com poder real. Não dá para governar uma cidade que hoje, quase 12 milhões de habitantes, de forma centralizada em secretarias. Secretarias departamentalizadas, quer dizer, vendo a cidade na ótica de um pedaço dela. Uma cidade com o dinamismo que ela tem, com a diversidade que ela tem. A diversidade em relação a todos os sentidos. A criatividade que existe lá na ponta de cada uma dessas regiões da cidade. Isso tem que ter uma descentralização real, efetiva. Mas para isso, quem está no comando da cidade, precisa estar seguro de dividir o poder, porque o poder não é dele nem dela. O poder é originário do povo. Isso está lá e é real. O poder é do povo. Ele delega quem se elege, através do voto direto universal. Olha, governa por nós, mas governa conosco. Isso é fácil de fazer. E acerta. A gente teve uma experiência de quatro anos apenas. Tem gente elogiando, tem gente dizendo que podia ter te pressionado mais, que não sei o que, que não entende tal coisa. Enfim. Mas só as fáticas, quer dizer, é isso. É uma plenária. É uma plenária ativa. Tem que ter anonimidade. Obrigado a todo mundo. Obrigado ao pessoal do Fora do Eixo. Obrigado a Adriana Lourenço, ali da editora do Expresso SP. Ah, o Felipe. Bom, aí o pessoal do Fora do Eixo está sempre junto com a gente. É isso. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.